E meu pai também, que eu aprendi muita coisa com ele, não é isso? A cozinhar também, a ter gosto pela cozinha E essa questão do gostar de família, de ficar em casa Isso é um prazer muito grande que as pessoas não estão levando em conta, não é isso? E é muito bom, às vezes a pessoa tem uma depressão, tem uma tristeza Não sabe de nada porque fica pegando coisas assim alheias Coisas de, vamos dizer, muita internet, muito shopping, muita colegagem E as amizades de parentes, de primos Procura no que tá fora, né? Procura no que tá fora, tendo já dentro de casa coisa muito importante pra fazer Mas isso eu acho que é a questão até mesmo do modernismo, né? Os apartamentos tão pequenos, ninguém vai aguentar ficar naqueles cubículos, né? Ainda bem que eu ainda moro em casa e tudo mais, um que tal, grande, pererê Então eu acho que família, cachorro, gato, calinha É uma coisa muito importante ainda pra todo mundo Que bom! Então esse foi o nosso momento da duragem Um momento que você não sabia Essa do microondas eu não sabia não Rapaz, esse outro... Agora tem mais um momento aqui no nosso... O lado de cá é difícil, filho O lado de cá é complicado, viu, Lili? Tem mais um momento legal aqui no nosso papo legal Que é um momento tirando onda, sabe? Tirando onda, tirar mais onda pra mim Porque o que eu fiquei sabendo também Que a produção me falou Que você, além de apresentador, você também Dá umas canjinhas como cantor e tal Eu nunca vi Laércio e seu conjunto Mas hoje a gente vai conferir em primeira mão Eu vou chamar, inclusive eu convidei um cara Que é um super talento aqui Da nossa Terezinha Que é o Marquinhos do Pará Eu queria chamar o Marquinhos do Pará Que ele vai te acompanhar Numa música Vem cá Cantando, como artista Pra gente fechar com chave de ouro O nosso papo legal Quer dizer, quem vem aqui vai ter que fazer alguma coisa Claro, querido Vamos aqui com o Marquinhos Na frente de todo mundo ali Da Mary J E das cantoras ali profissionais, né? Olha aqui, ó Da Clô, que veio de Paris Também, né? Tô chique Olha aqui o Marquinhos Marquinhos do Pará, meu irmão Como é que vai? Tudo bem? Obrigada pela sua presença, viu, querido? Obrigado Nossa Senhora É uma honra estar aqui com esse cara Essa figura maravilhosa Você que tá sempre lá no Cidade Viva Meu Deus É o primeiro detalhe Quando eu cheguei no Piauí O primeiro programa que eu fui Foi no Laércio Olha aí Então nada mais justo Que a gente convidar o Marquinhos Tem vários filhos aqui no Cidade Viva Aqui na Cidade Viva, né? Marquinhos, vamos tirar onda com o Laércio Vamos fazer ele cantar aqui Parabéns pra você É parabéns pra você a música? Conhece uma senhora chamada Marina? Marina, essa... Eita! Essa é clássica, vamos lá! Eita vergonha, minha gente Nossa, amor Desculpa aí, minha gente Eu vou cantar Tu que é vocalista, é? Desculpa aí Vamos lá Nunca cantei em minha vida Nem no banheiro eu canto Quando for pra entrar, tu diz Lili Marina, morena, Marina Você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto E que é só meu Marina, você já é bonita Com o que Deus lhe deu Já malvoreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei tantas coisas Você não arranjava outro igual Desculpe, morena Marina Mas eu tô de mal De mal com você De mal com você De mal com você De mal com você Sucesso e quero dizer uma coisa Você se garantiu Nossa senhora Eu vou cantar Continuar na banda Qualquer dia Vamos combinar Obrigada, viu, querido Tudo de bom Grande abraço Grande abraço pra todos aí de casa E de segunda a sexta Estamos juntos No Cidade Viva, tá bom É isso A gente vai pro Interval